Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais. Na aurora ao meio-dia, a terra ilumina. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão. Ao corpo dá em saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador. Que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Se compreendes o que vos digo Sereis felizes, se o praticardes. Vós sois justo na verdade, ó Senhor E os vossos julgamentos são corretos. Com justiça ordenais vossos preceitos. Com verdade a toda prova os ordenais. O meu zelo me devora e me consome. Por esquecer em vossa lei, meus inimigos. Vossa palavra foi provada e comprovada. Por isso o vosso servo tanto ama. Embora eu seja tão pequeno e desprezado. Jamais esqueço vossas leis, vossos preceitos. Vossa justiça é justiça eternamente. E vossa lei é a verdade inabalável. Angústia e sofrimento me assaltaram. Minhas delícias são os vossos mandamentos. Justiça eternamente. Justiça eternamente é a vossa aliança. Ajudai-me a compreendê-la e viverei. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Se compreendês o que vos digo, sereis felizes se o praticardes. Deus Pai onipotente. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia E de noite se eleva até vós, meu gemido Chegue a minha oração até vossa presença Inclina em vosso ouvido o meu triste clamor Saturada de malice encontra a minha alma Minha vida chegou junto às portas da morte Sou contado entre aqueles que descem a cova Toda gente me vê como um caso perdido O meu leito já tenho no reino dos mortos Como um homem caído que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre E excluiu por completo da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furor Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam Demos glória a Deus maior e potente E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Chegue a minha oração A ter vós, ó Senhor Plano a vós, ó Senhor Sem cessar Todo dia Oh, não escondais Vossa face de mim Afastastes de mim Meus parentes e amigos Para eles Tornei meu objeto de horror Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Clamo a vós, ó Senhor Sem cessar Todo dia Minhas mãos Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos acaso fariais milagres Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos No sepulcro haverá quem buscante o amor E proclame entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quanto a mim, ó Senhor Clamo a vós na aflição Minha prece se eleva até vós desde a aurora Porque vós, ó Senhor Rejeitais a minha alma E por que escondeis vossa face de mim Moribundo infeliz desde o tempo da infância Esgotei-me a sofrer sob o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me a um nada Todo dia me cercam com as ondas revoltas Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastaste de mim os parentes e amigos E por meus familiares E por meus familiares só tenho as trevas Demos glória a Deus Demos glória a Deus maior e potente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos Amém Plano a vós, ó Senhor Sem cessar Todo dia Ó, não escondais Vossa face de mim Amém Este mandamento que hoje te dou Não é difícil demais Nem está fora do teu alcance Ao contrário Esta palavra está bem ao teu alcance Está em tua boca e em teu coração Para que a possas cumprir Vossa palavra é uma luz Para os meus passos É uma lâmpada luzente Em teu caminho Ó Deus Que revelastes a Pedro Vosso plano de salvação Para todos os povos Fazei que nossos trabalhos Os agradem E pela vossa graça Sirvam ao vosso desígnio De amor e redenção Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Do